Nesse salão do setor Bueno, são lavados os cabelos de pelo menos 20 clientes por dia. Mas o gasto com água é muito além do lavatório. A gente não vai poder repassar para o cliente por enquanto, porque dá uma diferença grande. Então a gente vai ter que segurar, ou seja, nosso ganho vai diminuir e o cliente vai continuar pagando por enquanto a mesma coisa. Renata mostra as contas de água, quase 450 reais no mês e 777 no último. E ela pode se preparar, porque a partir de 1º de julho vem aumento de 3,37% autorizado pela Saneago. Todo o custeio da Saneago, pagamento de salário, combustíveis, energia elétrica, equipamentos, manutenção, tudo que a Saneago faz acontece durante esse ano e aí a inflação que aconteceu, que aumentou o nosso custo, é reposta com esse reajuste. A Renata disse que vai tentar segurar, só não sabe até quando, porque mesmo sem aumentar o gasto com a água, a conta está vindo sempre mais cara. Comparando as duas contas, eu observei que houve aumento nas tarifas, então ela já aumentou.